. 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 vocês, a família de vocês, pensamento positivo pra começar o dia. E muita coisa boa. Beijo. Curica. Calinha de sono, é? Não. Mãe. Oi. Por que o meu batom tá fazendo aqui? Mamãe pegou emprestado? Por que você não pediu, tá, minha? Eu pedi. Qual a hora? Ah, eu pedi, acho que foi sábado que eu passei ele. Come, vai. Come, papai, pê, cola. Come, come, come. Bochechão. Controla a descida. Isso. Direto, bora. Controla a subida. Bem lento, quase parando. Isso. Controla mais. Isso. Controla a descida. 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 Depois de duas semanas sem comparecer na aula, a gente resolveu aparecer hoje, né prof? Exatamente, evoluí. Vamos agora participar, vou filmar aqui pra vocês. Oh, minha soja tá aqui, querendo cair. Boca também tá toda roxa por causa do frio, mas vamos fazer uma aula hoje de canto, melhorar e perfeiçoar mais a minha voz. Já estou aqui fazendo uma manutenção nas unhas. Hoje a Ju não tá aqui pra me atender, porque ela tá do dói, mas os funcionários da ela estão me atendendo super bem. Gente, eu gostei muito mais de fazer a minha unha de vida do que a de acrílico. Nossa, e ó, não quebrou nenhuma. Vocês sabem, é uma pessoa super desastrada. A louca do desastre quebrou a unha facilmente. Muito desastrada a pessoa. Vai ajudar a tia a fazer a massagem? Sim. Vai? Furacãozinho. Você é muito japonesa. Muito japonesa? Não é de japonesa. Xuné, cacafu, não. Tá na minha mão, quer me namorar, me desejar, sou eu vacilão, pode me trocar porque mamãe não... Vou virar minha massagista, Bela? Vou. Vai? Vou. É? Vou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto